Música Onde vem ter nova alegria Descanse em mim a leito azul Eu hei de ter, de ter A leito azul não pareces ao canto Mais eternos louvor e sombriar Em ruas louvor e santos mariam andar A leito azul de fim me virei morar Música Onde vem ter que deixar Pra orar com os anjos da glória Música Onde vem ter que deixar Música A leito azul não pareces ao canto Mais eternos louvor e sombriar Em ruas louvor e santos mariam andar A leito azul de fim me virei morar Música 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 Música